Olha, para celebrar nesta quinta-feira a festa de Corpus Christi, fiéis católicos se preparam para a confecção dos tapetes. A repórter Sara Medeiros mostra agora o início dos trabalhos na histórica cidade de São Cristóvão. Nós estamos na cidade histórica de São Cristóvão para mostrar como é que estão os preparativos para a confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi. Aqui onde a gente está, tem os sacos que foram doados de maravalha que vão ser pintados logo mais à tarde. Um batalhão de gente vem aqui para uma escola do município onde serão realizados os trabalhos para confeccionar todo o material que vai ser utilizado na confecção dos tapetes. Nós estamos aqui com a Vânia, que é a coordenadora dessa tradição secular aqui do município. Vânia, agora pela manhã vocês estão aqui nos preparativos da estrutura que vocês vão trabalhar logo mais à tarde, né? Pois é, bom dia. Nós estamos aqui na escola Gina Franco, né? Pela primeira vez que nós vamos fazer aqui nessa escola. Houve a mudança do local e nós estamos, assim, buscando agora todo o material, que é uma grande estrutura, né? As betoneiras acabaram de chegar, como vocês já viram. Vai chegar a caixa d'água de 2 mil litros, que a gente trabalha com água a noite toda para pintar a maravalha. O fogão, o bujão, todo o material vai ser transportado para cá para depois ser transformado e colocado na rua. Vânia, todo esse material que a gente tem aqui atrás de nós foi doado, né? É, todas as doações, são todas doações de pessoas. Algumas pagaram, né? Para que esse material tenha sido assim. E outras, as madeireiras nos doaram, né? São freguesas nossas, todos os anos estamos lá batendo nas portas. Espero que eles continuem sempre assim. Que está muito difícil, ficando escasso o material. Além desse material que tem aqui, é uma infinidade de outros itens que vocês utilizam, né? Pois é, então, na outra casa, nós temos aqui o material, nós temos a hidracor, são sacos de hidracor, que nós vamos pintar o sal. Nós temos 15 mil quilos de sal grosso, nós temos casca de ovo, pó de café, maçoninho, sururu, é uma infinidade de coisas. E um batalhão de gente vai chegar aqui à tarde para fazer esse trabalho. É, pois é, espero que as pessoas estejam nos ouvindo e venham nos ajudar, porque precisamos, inclusive, muito de pessoas que possam abrir desenho, têm habilidade para abrir desenho, que é o nosso problema, é convidar os artistas para vir nos ajudar a fazer os tapetes. Olha só quem está assistindo. Então, a Vânia já está convocando toda a comunidade, toda a população que quiser participar desse belíssimo trabalho, que pode vir aqui ao Colégio Municipal, o Gina Franco, que vai ser muito bem recebido, né? Com certeza, né? E não só de São Cristóvão, os artistas que já receberam o convite, eu reforço aqui que nos ajudem, vem o pessoal do IFES, o pessoal da Universidade, vem pessoas, artistas que foram receber um convite para vir. Aguardo e espero vocês. Todo o Sergipe está aqui presente. Muito obrigada, Vânia. Bom trabalho para vocês, viu? Porque eu sei que o trabalho é realmente grande e árduo, né? Sara Medeiros, para o Balanço Geral.